Olá galera, aqui é a Tiesca e estamos aqui com mais uma missão do jogo Stronghold Desta vez vamos para a missão 9, a última posição do rato Eu não esperava outra coisa desse réptil traidor O réptil traidor é o cobra Tomamos castelo Por que não interveio antes? Ninguém me pediu Esses rebeldes tiveram muitas vitórias fáceis contra The Bulls Ele está nos fazendo parecer fracos Certifique-se de que eles não têm um sucesso dessa vez Vou rachar algumas cabeças Dizem que quando o porco nasceu, ele era tão feio que seus pais o abandonaram na rua Qualquer que seja o caso, sabe-se que ele foi levado por um grupo de bandidos nômades Que atacavam pequenas cidades e aldeias por toda a sua terra natal Enquanto crescia com esse pequeno exército de criminosos, ele foi muito mal alimentado Contudo, depois de desenvolver uma compreensão simples, mas eficiente das táticas militares básicas E de ter sido nomeado seu líder O porco garantiu que sua prioridade seria receber as melhores comidas depois de cada ataque E desde então, ele tem comido exageradamente Defenda o castelo do rato contra seu antigo dono Ele é muito mal projetado e você precisará fortalecê-lo O tempo gasto, terminando seu fosso, será bem usado Esta é uma excelente oportunidade para acabar de uma vez por todas com um dos tiranos Estamos embora aqui, pessoal Rapidamente Que temos que ser rápidos Vou botar Se essa criança sair daqui Vou botar duas torres aqui Então a gente vai botar esses arqueiros todos para cá Vamos fazer Arco Rapidamente E lanceiro também Vocês vêm para cá E vou botar os lenhadores aqui Beleza A comida Eu vou botar só um bagulho de queijo por enquanto aqui Porque é mais importante Fazermos aqui Ó Já vamos vir atacar A gente vai rapidamente botar todos os arqueiros possíveis ali Esses aqui também 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 Partindo Instruções Esperamos por ordem E esse aqui a gente botou para proteger nosso celeiro Porque se eu não me engano Vem catapulta nessa missão E o nosso celeiro está bem aqui Vem Ó Vem esse dinheiro Vai vir catapulta Estou sabendo Vamos lá meus amigos Modo agressivo Modo agressivo Modo agressivo Modo agressivo Meu senhor Localizando algo Cara Não muda isso Estão fazendo o que aí Olá Seus filhos da mãe Filho da égua Fili da égua Ó, a catapulta tá quase indo Pro velheléu Isso, vai Boa, boa Fazer uma cabana aqui já Tá precisando de recrutas Recrutas Recrutas, tá precisando de recrutas O inimigo está cobrindo o fosso, meu senhor Pode contar com o meu Vou botar esses arqueiros em cima ali Nossa, a retaguarda, né Essa aqui também Tá precisando de recrutas Vai fora com essas escadas Pra lá, velho Vai fora com essas escadas aí, velho Ajuda os lanceiros O inimigo foi vencido Início muito tensa de partida Vamos, meus queridos Agora eu vou botar Aparelha de boi aqui Pra gente levar essas pedras Para refazer nossos muros Pai destruir os negócios De madeira São uns trouxas Tem que ser explotinha Rato Vamos lá, meus queridos Vamos cavar Uma mensagem de Sir Longarm Retomei o contado Erroneamente reclamado pelo cobra Oba Da missão anterior Lá, lá O cara conseguiu retomar Precisamos de mais pedras Cara, estamos sem dinheiro Estamos sem dinheiro Sem mudanças do tesouro, senhor Tem que cobrar um impostinho aqui Sem madeira Sem madeira Sem madeira Ué, tá cobrando Ai, gostei de dinheiro Gostei de dinheiro pra fazer saudade Pô, chegou madeira Eu vou fazer Um bagulho de madeira com madeira O negócio é esperar madeira O que vai dar, galera Ai, chegou umas pedras também Eu vou recorrer aqui o uro Reconstituir Aê, consegui fazer a torre aqui Boa Nosso muro está inteirinho Novamente Vou aumentar o fosso aqui Aumentar esse fosso Vamos nos sem soltar Seus fresco Seus carato Vocês preferem morrer? Cara, eu vou ter que fazer um desses lanceiros Pra parar de gastar madeira Porque tá tempo Eu vou botar um aqui bem do lado Pra tentar deixar eles mais altos Sem ser atingidos Fazer mais uns arqueiros aqui Por enquanto eu não vou botar Nenhum na torre Porque eles atiraram na torre primeiro No primeiro ataque Então eu vou esperar pra ver Nessas torres Dessas duas torres aqui Essas aqui é mais pra proteger o celeiro Eu agora tenho bastante madeira Vou fazer Dois bagulhos de comida De carne E de queijo Queijo Vou fazer outra casinha aqui Pra vir mais pessoas Nessas Pessoas Nessas Pessoas Nessas Probalidade Beleza 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 Estamos com bastantes lanceiros Tem mais todos aqui Esse cara que Não sei o que tá fazendo Bom Então vamos Chegando A batalha final Desta missão E eu vou Cobrar alto imposto Dar ações E essa tá acabando Nenhum Nossos estoques de comida Estão com uma mensagem Do rato Ah Arrogante é você Mané Arrogante é você Seu manézão Instruções Partindo Fazer a escada aqui Fica mais fácil Caso a sua Seja destruída Alguma coisa Vai meus filhos Só atira Só atira Só atira Nossa senhora Assim você me mata Cara Cara Não Não destrua isso Falta dinheiro Falta dinheiro Bora Bora Isso Uhul Vamos embora Seus desgraçados Só fujam Isso aí pessoal Essa missão Ela é curta É pequenininha Mas ela é Tem que ter uma velocidade Para dar jeito de fazer As tropas Porque senão Fica complicado Você vai ganhar Lascando Assim Chorão Chorão Uhul Vitória Isso aí Muito bom Pessoal Somos vitoriosos Quando o rato Caiu diante Dos seus homens Em combate Os espectadores Lançaram um grito De júbilo Talvez ainda Haja um fio De esperança Para a nação Isso aí Isso aí Isso aí então Pegamos de volta O território Que o cobra Tinha pegado No outro episódio Anterior Tomamos agora O território final Do rato E Acabamos com o rato Galera Rato Já Era Isso aí então Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Dessa missão Se gostou Não deixe de dar Seu like Seu favorito Um abraço a todos E nos vemos No próximo vídeo